Oi rapaziada, Bocão GFM 001, esse é mais um videozinho pro canal, cara tamo com uma missão meio doida aí, nós ia pintar sol, ia pintar sol o pé da patinete e o Chiquinho lixou a patinete tudo escondida de mim, e nós resolvemos mudar a cor dela, resolvemos mudar a cor dela, se sair ruim o culpado é ele, hein galera, responsabilidade muito grande, é um trem muito descomplicado, você tá doido, eu sei da história desse caminhão, cabeça tá a mil, você tá doido, tamo escolhendo a cor aqui, postando no Instagram, pessoal, quer ver, vou postar todos aqui pra vocês aqui, vocês já passaram, chama, e aí galera, ó, tamo fazendo algumas tintas aqui pra ver, essa aqui ficou parecida com prata, aí não ia dar muita diferença, essa aqui é do Jeep Compass, só porque não ia dar muita diferença também, aí partindo pra um azul, ia fazer um verde fluorescente, porém, você tá com medo de ficar manchando a tinta, aí tamo vendo outras cores aí, olha aí pra vocês verem, acho que é essa aí então, né, bota lá no claro pra nós ver direitinho, ó, chama, responsabilidade a mil, ilumia aí uma luz do seu telefonejo, é isso mesmo, é isso mesmo, bora, 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 galerinha, aí tô aqui de rolê no carro de vocês, hein, tô de rolê no seu carro, acredita, daqui uns dias vai ser você sentado aqui no meu lugar, lembrando aí que eu entrei em qualquer lugar do Brasil, essa bitola doida, olha, tô correndo lá no Chiquinho, na cidade que o Chiquinho pinta os carros pra nós, última vez que eu vou ver o patinete de prata, até que ele já lixou ele, então mais ou menos prata, vamos mudar a cor dele, e é isso aí, vai vir cor nova na patinete, então vou lá me despedir dele, vou lá me despedir da identidade dele, né, sempre foi prata, e agora vem cor diferente, se liga, eita, carrão doido, galera, tamo fazendo a açãozinha do jetão aí, lembrando que é dois modelos de roda 20, você que escolhe, suspensão a stage 2, difusor, tá desligado o difusor, 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 e vou pintar o interior dele de preto ainda, porque não deu tempo, e pode ser seu, então bora lá no Chiquinho lá, o link do jetão tá na descrição do vídeo, hein, galera, bora lá no Chiquinho lá pra nós ver a patinete. Aí, galera, ó, cheguei, carro 1, 2, 6, gostando, positiva, meu, última vez, patinete todo dia até vim cá e fia, só de frente, engordando o barracão do povo ali, mostra pro povo a última vez, né, se liga, boas a mentim de ar aí, ó, manda pro Thiago, aí, galera, tá toda lixada já, ó, se liga, quente, viu, quente, vem, fia, eu vou assustar um pouco no início, porque a vida inteira esse caminhão foi, foi prata, né, então vamos despedindo dele aí, e mostrar toda vez que eu venho cá eu mostro, nosso Vecta, o Vecta tá, a gente tá acabando de ajeitar o documento agora, pra depois a gente restaurar ele, o GFM, GFM 0001, e o nosso Chevette, pessoal, que ficou guardado aí, ó, ligado aí, deixa eu ver esse trem aqui, não vai ter choque, hã? Tudo que eu apertei aqui não ligou, não. Cê é burro, cara, que loucura. O nosso Chevette, pessoal, tá aí, é no Mocó. Tentei ligar, não consegui? O nosso Chevette, galera. Aí, entrando poeira aí dentro, aí pra cê ver, pra quê que tá aberto o vidro? Pô, pô, escuridão por isso. Fecha o bloco, vem, vamos, funciona aí, vai pegar. Só ela aí. Ó. Sem bateria. Os caras que eu trago, não precisa ficar mais com bateria desse, tudo. O patinete teve que... Arrou também, galera. Trazer aqui, né, carregadorzinho pra ser manhã, vou deixá-lo aqui. A última vez o pessoal vai ver a patinete prata. É. Quem não conheceu a patinete prata, é isso mesmo agora. Fica assim. Meu Deus. Aí, galera, se liga. Chequinha estudou o carro. Que bagulho. O caminhãozão não entrou no barracão, né, como falei pra vocês. Chama. Ó, Didi. Ó. Olha a narina do homem, pra vocês ver. Ele era tão feio que todo mundo morreu. A mãe. Hã? E aí, Chiqui? Cê sabe que você vai ter pai só semana que vem, hein? Vamos usar de férias, já deu uma coisa. É, a patinete já toda lixada. Cê sabe que aqui tem que ser mais alisado que é uma mulher, né? Hã? Partiu. Preto e branco. Parou. Aqui pra ver a diferença de cor daqui com aqui, que já foi pintado. Tamo na produção. Tá produzinha. Tá limpinho com o dedo, tem que subir. Nossa, véi do céu, olha isso aqui, sim. Passar lá no acessórios 68, trocar esse forro do chão. Mamãe. Olha isso aí, já foi pintado o teto. Depois de branco. O ré, a cara tá isolando o teto e a frente, vai começar a meter. Vai ter gostoso, hein? Que tendência, cara. Tá acontecendo. O para-choque, Já tampou até todos os buracos que tinha embaixo, menos aquilo ali. Aquele dos Chiquinho que é onde que escorra a água dos goteiros. Quer nem tampar. Agora não vai vir buraco mais não. Cadê os faróis de milha que cê falou que o cara ia colocar aqui, Chiquinho? Ô, meu Deus. Tô puto de branco com essas pós aí, mano. Eu nasci de sete meses, meu velho. Olha só que nós aí. Ah, aqui você tem que alisar melhor do que uma mulher, velho. É patinetinha, meu velho. Troquei a origem dela. Ela nunca foi presa dessa cor, viu? Ainda. Você tá achando que é um murujão dos amigos nossos e pintam um caminhão em 24 horas? É, ô, lindo. Dos minutos detalhes. Anoitece e não amanhece da mesma cor. Amanhã. Meu pessoal lá do... Como é que estamos lá? Dois. Tá ficando doido, galera. No preto e branco pra vocês. Olha os gritos dessa cor. Na câmera não sai a mesma cor, meu. Vai estar vindo doido. É isso mesmo. É, galerinha do canal. Se liga. Tá caindo, Chiquinho? Não, só graça. Mas vai ficando, vai. Tá cheio. Eu falei que eu não acelero não pra não dar poeira. Galera, meia-noite e meia. O cara do Thiago tá aí até hoje. Não tem graça. Olha aí. As pessoas aí, olha. É hoje mesmo, que é depois do meia-noite. Tá invisível. Olha o barulho, barulho. Mamãe. Nossa, ainda vai tirar o jefe aí que não é legal, mano. Então, pera aí. Tem que soltar a cerveja. Vai começar o sinal. É aí, olha. Se liga. Uma hora. Não entendi foi nada. Bata, Chiquinho. Não roda, mano. Bota, cala, ó. Vou deixar aqui de novo pra passar a mão, filho. Não entendo. Não, mas aí os trens tá rascando. Sim, mesmo. Sim, mesmo? Sim. Isso aqui, você passa aqui. É igual a bunda do neném, hein? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Próximo vídeo, vamos estar subindo aí em sentido Araranguá. Vamos passar aí em Curitiba, vamos passar lá no Baga, que vai ao sentido Araranguá. Tá aí, os 113, vamos deixar aqui no Chiquinho. Pintar esse para-choque aí que não foi pintado lá em cima e consertar essa escadinha que tem uma sardinha básica que eu não quero. Isso aí, 10 horas. Lembrando aí, galera, que na descrição do vídeo aqui é o númerozinho da ação do nosso jetão. Olha os meninos. E aí, ficou doida? Não, tô aqui com barulho. Hã? Muito doida. Dá o pé, bica. Não. Aham. Olha o tetinho aí, ó. Mostra aí, tetinho. Aí, ó. Não faz o barulho da polícia? Chiquinho Barros. É nóis. Tem o GL, tem o CB, viu? Aham. Preto e branco, por favor. Aí, galera. Vou mostrar pra vocês o trenzão pronto. Não preto e branco ainda. Chama. Agora o povo vai falar assim Chegou. C14, V8. Acho que vai formar. Nosso vectrazão aí, né? O GFM001 e nosso chevetão. Então é isso aí, galera. Fiz um videozinho rápido aqui só pra finalizar. Bora empato agora buscar o Jetta. Dá uma encarretada aqui em cima da patinete. Pra mais logo, botar pegado. Até me acompanhar esse próximo vídeo aí que vai ser massa. Tamo junto. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Até o próximo vídeo. Fale. Fale.